Aprenda a confiar mais e esperar com paciência e assim o teu coração ficará em paz. Assim o teu coração ficará tranquilo e permitirá que você viva todas essas coisas no tempo do Senhor. Ah, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil ter paciência. Eu sei que é difícil esperar. Eu sei que é doloroso esse processo quando queremos resultado logo. Mas acredite, o tempo de Deus é perfeito. E quando você vive esse tempo, você entende que você querendo viver do teu jeito, da tua maneira, no teu tempo, só te trouxe dor, só te trouxe angústia, te fez perder o sono, tirou a tua paz. Saiba que o tempo de Deus é o melhor tempo pra você. É perfeito. Nada sai do controle do Senhor. Ele tá cuidando de todas as coisas. E quando aprendemos a confiar no seu agir, saiba que a palavra de Deus nos diz que tudo coopera pra o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor nos diz mais na sua palavra. Que é aquele a quem obedece a sua palavra. Aquele a quem conhece e obedece a sua palavra, sabe, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, vieram as ventanias e não a derrubou. Sabe, e o homem, aquele a quem desobedece o Senhor é comparado a um homem insensato, que fez a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, veio o vento forte e a derrubou. E grande foi a sua queda, diz a palavra de Deus. Coloca tua confiança no Senhor, pois também a palavra de Deus nos diz. Que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. É exatamente isso que eu estou tentando dizer a você. Aprenda a confiar em Deus e esperar na sua misericórdia, no seu amor, no seu tempo. Pois tudo coopera pra o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor nos diz que aqueles que amam o Senhor guardam a sua palavra. Guarda os seus mandamentos, os seus estatutos. Aprenda a descansar em Deus. Lança sobre os seus pés todos os teus anseios, as tuas preocupações. E creia na tua vitória. Pois é exatamente o que o Senhor tem pra você. Vitória.